Magníficos Magníficos Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Colo pela cama, agarra no travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Magníficos Eu quero convidar aqui Edu e Maraéu pra cantar com a gente Senhora Obrigado, Valquíria Obrigado, Banda Magníficos Se é pra chorar A gente chora Quando chega a noite bate aquele desespero Rola pela cama agarrada um travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone na esperança de encontrá-la Pego o telefone na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai, que vontade de ficar com você E uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu por amor Que nunca ficou Não chororou, chororou Magníficos Minhas amigas estão zoando Porque estou sofrendo por uma paixão Será que elas já não se entregaram a pessoa Se agora em diante você pude pra me ter Não vai ser fácil, não Aprendi com a solidão A me dar valor Meu pobre coração Tão justo, inocente Só queria ser feliz E ele tão inconsequente Abusou de mim Como as suas armadilhas Me deixou iludida Prometeu até no céu E veja só o que me deu Descrescitou Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu por amor Que nunca ficou No chororou, chororou Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu por paixão Que nunca se entregou De coração, de coração Magníficos Magníficos Abusou-te Como as suas armadilhas Me deixou iludida Prometeu até no céu e vejo só o que me deu Desprezedor Atire a primeira pé naquele que nunca sofreu Por amor Que nunca ficou No chororô, chororô Atire a primeira pé naquele que nunca sofreu Por paixão Que nunca se entregou De coração, de coração Atire a primeira pé naquele que nunca sofreu Por amor Que nunca ficou No chororô, chororô Atire a primeira pé naquele que nunca sofreu Por paixão Que nunca se entregou De coração Magníficos Amor Amor, nós precisamos conversar Eu sinto uma frieza em seu olhar Você já não me abraça como antes Onde está o teu desejo? Sinto falta do teu beijo O que é que há? Será que seu amor não é mais meu? Será que alguém roubou você de mim? Eu pergunto Eu pergunto E você não fala nada Desconverso e ignora Como quem está nem aí Qual é? Esqueceu que sou mulher Eu preciso ser amada Quero tanto o seu amor Procuro Procuro você E nada Eu quero prazer E nada Me preparo toda noite Pra sentir os teus açoites Mas você vira de lado E vai dormir Eu toco em você E nada Eu quero te amar E nada O meu corpo se empuma E agoniza nessa cama E você não corresponde a minha tara Magníficos Será que seu amor não é mais meu? Será que alguém roubou você de mim? Eu pergunto E você não fala nada Desconverso e ignora Como quem está nem aí Qual é? Esqueceu que sou mulher Eu preciso ser amada Quero tanto o seu amor Procuro você E nada Eu quero prazer E nada Me preparo toda noite Pra sentir os teus açoites Mas você vira de lado E vai dormir Eu toco em você Eu toco em você E paro toda noite Pra sentir os teus açoites E nada E nada Antônio, João Paulo Gustavo, Marcelo, Danilo Reinaldo, Renato Eu acho que ninguém me quer Magníficos Magníficos Eu tô em crise Eu tô pra baixo Eu tô confusa Ninguém me liga mais Eu sempre fui amada e desejada Quem me queria antes Hoje não quer mais Parece até que eu tô pagando o preço O meu comportamento não era normal Já escolhi, já não pedi mais Tudo bem, eu errei Eu reconheço Vou procurar aqueles que me amaram E que um dia chegaram a chorar Eu sei que eles ainda querem o meu amor Amor Não podem me negar Adorno Ele nem me olha São Paulo Esse nem me quer Gustavo Ele não me atende Marcelo Não quer nem saber Danilo Não tem mais amor pra dar Reinaldo Já arranjo outra Reinaldo Não dá chance Mas pra mim eu acho Que ninguém me quer 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 Magníficos Eu tô em crise Eu tô pra baixo Eu tô confusa Ninguém me liga mais Eu sempre fui amada e desejada E nem queria antes Hoje não quer mais Parece até que eu tô pagando preço O meu comportamento não era normal Já escolhi, já escutei demais Tudo bem eu errei Eu reconheço Vou procurar aqueles que me amaram E que um dia chegaram a chorar Eu sei que eles ainda querem o meu amor 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 Não podem me negar Amor 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 Não podem me negar Amor Eu acho Que ninguém me quer Eu acho Que ninguém me quer Antônio João Paulo Gustavo Marcelo Danilo Reinaldo Renato Eu acho Que ninguém me quer É você Que vai e volta Me dá bola E só quer brincar Assim não dá Vê se decide Deixe dessa meninice Você vai se apaixonar Magnífico Puxa o pole, Jotinha Você diz que vai embora Mas não demora E volta logo pro neguinho aqui Deixe desse enrolamento Vê se decide Essa parada Não fique nesse Vai e vem Todo mundo já comenta O tempo passa E a gente não se acerta Mas que onda é essa? Se a culpada disso tudo É você que não decide Logo de uma vez Só vou te avisar Tome cuidado Pra não se apaixonar É você que vai e volta Me dá bola E só quer brincar Assim não dá Vê se decide Vê se decide Deixe dessa meninice Você vai se apaixonar Mas é você Que vai e volta Me dá bola E só quer brincar Assim não dá Vê se decide Deixe dessa meninice Se você vai é se apaixonar Se você vai é se apaixonar Mais que onda é Mais que onda é essa Se a culpada disso tudo É você que não decide Logo de uma vez Só vou te avisar Tome cuidado Assim não dá Assim não dá Vê se decide Deixe dessa meninice Se você vai é se apaixonar É... Não suporto tanta solidão Não suporto tanta solidão Não consigo te esquecer Perdoe por te magoar Meu amor Volta logo pra casa Sei que a esperança não morreu Dá uma chance pra eu provar Que o meu amor é seu Você pode acreditar Meu amor Eu sem você sou nada Vem com o magnífico gostei Vem me beijar Vem me abraçar Vem com o magnífico gostei Tô aqui de graça Magníficos! Vai, dá uma chance pro meu coração Que tá morrendo de saudade Eu tô sofrendo por você Tá difícil segurar Não consigo te esquecer Perdoe por te magoar Meu amor Volta logo pra casa Sei que a esperança não morreu Dá uma chance pra eu provar Que o meu amor é seu Você pode acreditar Meu amor Eu sem você sou nada Vem com o magnífico gostei Tererê Tererê, tererê, tererê Tererê, tererê Vem Me beijar e abraçar Vem com o magnífico gostei Tererê, 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 tererê Tererê, 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 tererê Graças a Deus Preciso tanto te dizer, não jogue fora O amor que sinto por você é verdadeiro Não aceito te perder, não vá, não vá Por que tem que ser assim? Será que esse amor foi pouco? Ou você só quis viver uma aventura? Eu pensei que dessa vez era pra sempre Mas eu vejo foi loucura Me deixar iludir por você Um dia eu sei que vai me procurar Quando a solidão bater na sua porta Vai sentir o mesmo que eu sinto agora E vai querer voltar Aí eu quero ver Seu coração arder Queimar tudo por dentro Passar o que eu passei Chorar como eu chorei Dizer que está sofrendo Sofrendo, roendo Aí você vai ver Não é bom perder O amor verdadeiro Dessa vez eu quero ver você provar Do seu próprio veneno Magnífico Magnífico Um dia eu sei que vai me procurar Quando a solidão bater na sua porta Vai sentir o mesmo que eu sinto agora E vai querer voltar E vai querer voltar Ai eu quero ver Seu coração arder Queimar tudo por dentro Passar o que eu passei Chorar como eu chorei Dizer que está sofrendo Sofrendo, roendo Ai você vai ver Que não é bom perder Do amor verdadeiro Dessa vez eu quero ver Você provar Do seu próprio veneno Ai você vai ver Que não é bom perder Do amor verdadeiro Dessa vez eu quero ver Você provar Do seu próprio veneno Magníficos Apenas uma noite Eu conheci o céu Provei do seu amor Que era doce feito mel Na cara do teu corpo Meu corpo estremeceu Com função de amor Soque e difusão Descarga elétrica Alta tensão Me jogou Me entregando Pra ser todo seu Seu Estou no ponto Vem devorar Capresa é toda sua Você é demais Pira, pira O meu coração De amor Calor Temais Espaço de amor Em minha vida Você é demais Pira, pira O meu coração De amor Calor Temais Cheiro forte De prazer Alucina De sensação Pele ardendo De paixão Louco pra amar você Magníficos Na cara do teu corpo Meu corpo estremeceu Com função de amor Soque e difusão Descarga elétrica Alta tensão Me jogou Me entregando Pra ser todo seu Seu Estou no ponto Vem devorar Capresa é toda sua Você é demais Pira, pira O meu coração De amor Calor Temais Espaço de amor Em minha vida Você é demais Pira, pira O meu coração De amor Calor Temais Cheiro forte De prazer Alucina De sensação Pele ardendo De paixão Louco pra amar você Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira Sacudiu Remexeu Embolou Balançou Revirou Minha cabeça De amor Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Pira, pira Sacudiu Remexeu Embolou Balançou Revirou Minha cabeça De amor Você é demais Pira, pira O meu coração De amor Calor Demais Espaço de amor Em minha vida Você é demais Pira, pira O meu coração De amor Calor Demais Cheiro forte De prazer Alucina De sensação Pele ardendo De paixão Louco pra amar você Pira, pira Pira, pira Pira Para com essa conversa Piada Desembucha logo Porque eu Já entendi Peguei no alma De sua charada Tantas ligações Fora de hora Sem me dizer nada E eu Sem perceber Quando me vi Estava apaixonada Sem assunto Me dizia E aí, como vai? Tudo bem? Tá onde? Quer sair? Comigo Pra se divertir Poxa, tá ficando todo enrolado Já saquei que tá querendo ser meu namorado Tá querendo namorar Tá querendo namorar Tá querendo me amar Eu tô ligada que você tá Tá, tá, tá Música Para com essa conversa Piada Desembucha logo Porque eu Porque eu Já entendi Peguei no alma De sua charada Tantas ligações Fora de hora Sem me dizer nada E eu Sem perceber Quando me vi Estava apaixonada Sem assunto Sem assunto Me dizia E aí, como vai? Tudo bem? Tá onde? Quer sair Comigo Pra se divertir Você tá ficando todo enrolado Já saquei que tá querendo ser o meu namorado Tá querendo namorar Tá querendo namorar Eu tô ligada que você tá Tá querendo namorar Tá querendo me amar Eu tô ligada que você tá Tá querendo namorar Tá querendo namorar Eu tô ligada que você tá Tá querendo namorar Tá querendo me amar Eu tô ligada que você tá Tá querendo namorar Só se for com magníficos Tá querendo namorar Tá querendo namorar Eu tô ligada que você tá, tá querendo namorar, tá querendo me amar Eu tô ligada que você tá, 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 tá querendo namorar, tá querendo namorar Eu tô ligada que você tá, tá querendo namorar, tá querendo me amar Eu tô ligada que você tá, tá, tá Estava estranho o teu olhar, da última vez que eu te vi Fazia tudo pra chamar sua atenção e você nem aí Você me deixava carente, nem sequer me beijava Na cama se eu não insistisse, você não me procurava Eu não posso acreditar, que estou perdendo o meu amor de vez Será que você vai querer me ver chorando, chorando? Agora eu vou te ligar, saber que o bicho tá pegando Me conta logo a verdade, se está me enganando Te liguei seu telefone só na sua caixa postal Perguntei pros meus amigos, se eles não te viram por aí Recebi uma pancada forte no meu coração Quando um deles me disse Tenha calma, mas há pouco tempo eu vi o seu amor Saindo com outro Magníficos Eu não posso acreditar, que estou perdendo o meu amor de vez Será que você vai querer me ver chorando, chorando? Agora eu vou te ligar, saber que o bicho tá pegando Me conta logo a verdade, se está me enganando Te liguei seu telefone só na sua caixa postal Perguntei pros meus amigos, se eles não te viram por aí Recebi uma pancada forte no meu coração Quando um deles me disse Tenha calma, mas há pouco tempo eu vi o seu amor Saindo com outro Saindo com outro Saindo com outro Saindo com outro Não quero nem pensar em te perder Você é tudo o que sempre sonhei Meu sossego, meu divã Meu amor, virei seu fã É tão bom dormir grudado a você Você me faz tão bem, eu quero tanto Te dar em voz e duplo ao meu amor Você me dá um beijo, eu te dou o meu calor E assim nos entregamos sem limite, sem pudor Entre nós não há segredos, nada fica pra depois Almas gêmeas, carne e unha, fomos feitos pra nós dois Porque amor com amor se paga Essa paixão em nós dois é massa Eu tenho tanto prazer em dizer Minha vida é você, meu amor Eu te amo demais Porque amor com amor se paga Essa paixão em nós dois é massa Essa paixão em nós dois é massa Eu tenho tanto prazer em dizer Minha vida é você, meu amor Eu te amo, amo demais Você me faz tão bem, eu quero tanto Te dar em voz e duplo ao meu amor Você me dá um beijo, eu te dou o meu calor E assim nos entregamos sem limite, sem pudor Entre nós não há segredos, nada fica pra depois Almas gêmeas, carne e unha, fomos feitos pra nós dois Porque amor com amor se paga Essa paixão em nós dois é massa Eu tenho tanto prazer em dizer Minha vida é você, meu amor Eu te amo demais Porque amor com amor se paga Essa paixão em nós dois é massa Eu tenho tanto prazer em dizer Minha vida é você, meu amor Eu te amo, amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Magníficos Você apareceu Fazendo jura de amor me envolveu Me fez acreditar nessa paixão Como pude ser tão boba Boba Você me magoou Foi embora sem me dar explicação Sem dizer qual motivo ou razão Que eu dei pra te perder Ah, coração Me diz o que fazer Pra fugir dessa solidão Preciso encontrar uma saída Pra recomeçar a minha vida Ah, coração Me ajude a ser feliz A encontrar um novo amor Que tire do meu peito Essa tristeza, essa dor Que saiba me amar E cuidar de mim Não vou ficar A te esperar Eu vou tentar Me libertar Vou procurar Alguém que queira me amar Por toda a vida Não vou ficar A te esperar Eu vou tentar Me libertar Vou procurar Alguém que queira me amar Por toda a vida Magníficos Ah, coração Me diz o que fazer Pra fugir dessa solidão Preciso encontrar uma saída Pra recomeçar a minha vida Ah, coração Me ajude a ser feliz A encontrar um novo amor Que tire do meu peito Essa tristeza, essa dor Que saiba me amar E cuidar de mim Não vou ficar A te esperar Eu vou tentar Me libertar Vou procurar Alguém que queira me amar Por toda a vida Não vou ficar A te esperar Eu vou tentar Me libertar Vou procurar Alguém que queira me amar Por toda a vida Por toda a vida Oh, não Por toda a vida Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar